E quem pode acabar pagando por essa briga é Ruth. Não sou eu, não. Quem faz isso é a Raquel, eu sou a Ruth. Mentira! Amanhã, depois do Jornal Hoje, Mulheres de Areia. Muita gente me pergunta se dentista é lugar de fazer Botox. Com certeza. Alivia as marcas de expressão e melhora a autoestima. Ah, e Botox é pra homem também, hein? Odonto Company. Tá em todo o Brasil, tá na boca do brasileiro. Novas oportunidades para quem fez o Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país. Pra Uni, aí vou eu. Com minha nota do Enem, eu conquisto a Bolsa de Estudos no curso que eu sempre quis. A universidade agora é para todos. Fies, aí vou eu. Ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos. É justiça social. Vá até o acesso único e conheça as suas possibilidades. Ensino superior, aí vamos nós. Seja qual for o seu caminho, estaremos unidos, construindo um Brasil mais justo. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Eu sou o Daniel e também sou a Glória Gru. Meu dia costuma ser bem agitado, mas quando a gripe me bate, eu bato de volta. Chegou Coristina D. Pro. Potente contra os sintomas da gripe, rinite e alergias. Respira e vai com Coristina D. Pro. E aí, pessoal, tudo bem? Começo hoje falando daquele casal que morreu no último fim de semana num chalé de Monte Verde, Minas Gerais. A família é suspeita de um vazamento de gás no aquecedor. A polícia ainda está investigando o que pode ter acontecido. Bom, hoje aqui no G1 a gente explica quais são os riscos desse tipo de acidente com monóxido de carbono. Primeiro que é um gás que não tem cor, não tem cheiro e é altamente tóxico. Ele se liga a hemoglobina no nosso sangue e aí dificulta a distribuição de oxigênio para as células. Então a pessoa começa a se sentir mal, com dor de cabeça, fraqueza, indisposição, até ela entrar em coma e correr o risco de morrer. Se você quiser saber como evitar esse tipo de acidente, é só direcionar o seu celular para o QR Code que está aqui na tela. A gente dá várias dicas. Por exemplo, nunca ligue fogão para tentar aquecer a sua casa. Agora vamos falar de educação porque saiu hoje o resultado do SISU do segundo semestre, aquele programa que dá vagas em universidades públicas. Para saber se você foi aprovado, é só entrar no nosso app. E começa hoje também a inscrição do Prouni. Ele também usa a nota do Enem para distribuir bolsas de estudo em universidades particulares. Boa sorte e até mais! Abra um óleo e ative seu modo brincante. A Estácio é a maior universidade do Brasil. Estude do jeito que combina com você. Presencial, ao vivo, semipresencial, flex ou digital. Cursos a partir de R$ 99,00 por mês. Na Estácio é assim. Entrou, brilhou. Inscreva-se. Hoje... Tu é corajoso, hein? Engravidar a filha do pastor. Faz ela ir no médico. Tomar as vitaminas que eu peguei. As aruanas descobrem o segredo cruel da milícia de Arapóis. Olha só, esse daqui é o tal do medicamento que eles estão chamando de ácido fólico, que deram para a filha do pastor tomar. Você acha que pode ser abortivo? Pode sim, e vai ser. Eu estou do mesmo lado que o senhor pastor. No momento, eu estou muito preocupada com a vida da sua filha. Hoje, depois de Encantados. Obrigada, vida. Fala para o papai que até remédio ficou gostoso. Ficou gostoso. Quero que ela cresça bem saudável. Vai, foi paixão.